O que é que eu desco? O que é que eu desco? São poucos São poucos São poucos, ó Garotos, meu garoto Viu? Meu garoto, né? Ó É, mas vai olhar que ele vai querer ainda Olha os másicos detalhes. Olha os detalhes. Vem, sr. Jussara, uma glória. Estendendo, estendendo aqui. Estendendo aqui. Olha, olha o que eu vim aqui. Olha, olha o que eu fazia lá. Deora. É também Olha esse capacete aí Dá pra fazer assim, foi É o último Foi tudo Não sobrou isso aí, só Quer olhar? Passa a bicicleta aí Passa aqui Peraí Misturado Só sobrou isso aí Bonito ele, hein? Bonito, 50 contas de castelo é novo, né? Ele é novo, não é usado não Dá 50 reais o capacete zerado É novo, fala que é novo É novo, é novo, é novo, é novo, zerado mesmo Tanto é que, ó, as cachorras aqui, ó Vem de tudo Tá bom, ó, tô com dinheiro aqui, mas só que eu tenho que comprar um negócio ali Se não tiver, vem buscar ele Tá legal Tá? Mas tamo aí Eu queria trazer uma peça do computador pra mim, tô esperando ele vir Se ele não vir, eu pego ele Tá legal Mas tamo aí Alô Deixa eu dar uma passadinha aí, menina Dá uma palhaçada Alô, 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 alô Precisa mais pra caramba Só pra caramba, não? Só para caramba, não? Vamos lá, gente Tá bom, alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Obrigado.